Salve pessoal, beleza? Vamos continuar aí com as análises das cartas. Coloquei uma camisa verde, que agora a gente vai analisar as cartas verdes da coleção Guerra dos Irmãos. Vamos lá. Animista de Liga Metálica, uma criatura humana druida, custo 1,1 barra 1. Você paga 3 até o final do turno, artefato não criatura, alvo que você controla, se torna uma criatura artefato 4 barra 4. Puta que pariu, velho. Eu já vou começar com uma 10 mais. Ah, mas velho, não tem como não dar 10 mais para essa carta. Sabe por quê? Imagina tu num draft no turno 3, você paga 3 de mana e você já tem uma 4-4, tá ligado? Óbvio que é o efeito coletivo, você precisa ter um tipo de artefato ali, mas como quase tudo nessa coleção de Guerra dos Irmãos tende a criar pelo menos uma Power Stone ali, uma pedra de força, não é difícil, entendeu? Eu sei que o efeito é coletivo. Cara, o que tirou é o... realmente... Caraca, não é 10 mais não, não é. Mas ela é nota 10, ela é muito boa, a animista de liga metálica. Caraca, porque ela joga, tipo assim, desde o início e muito bem, entendeu? Gostei muito dela, pelo menos, o da 10. Vamos lá. Crescimento desenfreado, né? É um custo 1, mágico instantâneo, criatura alvo recebe mais 3, mais 3 até o final do turno. É uma carta ok, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, é, tipo assim, é, tipo assim, é, olhando pelo lado da filosofia das cores, isso aí é aquilo, é bem típico do verde mesmo, né? O preto destrói, o vermelho dá dano direto, o azul, é tipo assim, tenta anular alguma coisa, o branco normalmente dá algum tipo de vida, e o verde ele cresce alguma coisa, né? Aquela carta bem basicona, assim, que óbvio, joga num draft, né? Mas não vai tirar 10. Ácaro do curto circuito, custa 1, criatura, artefato, inseto, 1 barra 1. Quando ele morre, você ganha 2 pontos de vida, ok, belezinha. Você paga uma verde, você sacrifica ele, você exila o artefato não criatura ou encantamento não criatura alvo. Cara, é um efeito individual muito interessante, que ele pode ser utilizado como remoção pra uma coisa muito forte que seu adversário pode ter. Então, pelo custo de 1 mana qualquer, só dele morrer e dar 2 pontos de vida, ele é uma carta boa, cara, sem sacanagem. Quando você sacrifica ele pagando uma verde, né? Olhando no range de melhor cenário possível, você exila o artefato não criatura ou encantamento não criatura alvo. Ah tá, se for um artefato criatura, assim, é, então tirou o power level na minha opinião. Então vou dar 5 pra ele, uma carta ok, tendendo pra ser uma coisa boa, assim. A gente tem a audácia, encantamento aura, você encanta a criatura, ela ganha mais 2, mais 0 e tem a atropelar. Quando for colocado num cemitério vindo do campo de batalha, compra um card. Então trabalha muito na sinergia, né? Você vai comprar card, você vai dar mais 2, mais 0 e atropelar pra alguém, entendeu? Porque é nada mais triste do que você ter um gigantossauro 10 barra 10 e o cara enche o field dele de toque, né? Aí você vai ter que matar 1 por 1 e, enfim. É uma carta bem típica do verde mesmo, né? Mas, assim, nota 5, né? Não vou dar 0 não, mas joga num draft, assim, mas não é lá essas coisas. Tem o trilhar aqui, custou 1 feitiço, você escolhe 1. Procure em seu agrimório um card de terreno básico, revele, coloque em sua mão e depois embaralhe. Ok, sinergia. A criatura alvo que você controla luta com a criatura alvo que você não controla. Então se você tiver na... É mais... Aqui no caso seria uma remoção, né? Se você usar o segundo efeito da carta, realmente você tem uma criatura mais forte e você está usando como remoção. Então pode ser uma remoção, pode ser uma sinergia, mas nada de especial, né? Bem verde mesmo. Então, nota 5. Serpente, terrestre, infante, custo 1, criatura avorme. Terá ataque mortífico enquanto você controlar 3 ou mais artefatos. Não é uma coisa difícil, mas é um efeito coletivo, então precisa de outras coisas para acontecer, então já não é tão bom assim. Toda vez que um artefato é um lugar de batalha sob seu controle, você ganha 1 ponto de vida. Se essa for a primeira vez que essa habilidade foi resolvida nesse turno, coloque o marcador mais 1, mais 1. Nossa, então... Ela pode virar um 2, 2 aí... Ela pode ser até... Cara, essa aqui é um pouco acima da média, para o custo dela. Se essa for a primeira vez que essa habilidade foi resolvida nesse turno, coloque o marcador mais 1, mais 1. Cara, tem potencial aqui, cara. Principalmente para se é um T1, tem toque mortífico. Cara, acho que ele é acima da média. Ela vira um 2, 2, né? Não, eu vou dar nota 10. 10 mais não, mas nota 10 sim. Nossa, muito bonita essa carta. Brincadeira, não. Destemido de Citanu. Você paga uma verde, criatura, elfo, druz e soldado, 1 barra 1. Você vira... Vira um artefato desvirado ou uma criatura desvirada que você controla, adiciona uma mana de qualquer cor. Bem aquela coisa do verde mesmo, da sinergia e tal. Nota 5. Guarda de Honra de Tomaku. Custo 2. Criatura, humano e soldado, 3 barra 1, né? Tem salva-guarda 2 ali, né? Cinco, nota 5. Custo 2, 3 barra 1. Salva-guarda 2, até que é um pouquinho bom. Não, até que é boa essa carta. É um soldado, né? A gente vê muito, tipo assim, ou o artefato é o soldado que está produzindo coisas aí. E isso, carta 5, ok. Nada de excepcional também. Xamã da Fauna, custo 2. Criatura, elfo e xamã, 2 barra 2. Bem sólida, né? Você paga uma verde e vira. Descarte um card de criatura. Procure um card de criatura. Em seu grimório, reverio, coloque em sua mão e depois embaralhe. É, cara, no melhor cenário possível, ela é uma... No pior cenário, é uma 2-2-2, caso você não consiga utilizar. E no melhor cenário possível, você pode descartar uma carta ruim da sua mão. Você tem essa possibilidade. E você pode pegar o que você quiser, né? Procure um card de criatura em seu grimório, reverio, coloque, então pode ser muita coisa, né? É uma carta forte, inclusive. Não vou dar 10 mais, mas eu vou dar nota 10. No confronto é, quando os irmãos se encontram ali naquela batalha final, você pode ver que está titã, planta, tudo de um lado para o outro. O Mishra realmente está mais robô do que o Manos, que só tem a cabeça aqui. E o Urza parece o Gandalf ali, aquele velhinho, tiozinho com cajado, né? Você paga a 2, tem um feitiço, a criatura alva que você controla recebe mais 1, mais 2. No final do turno, ela luta com a criatura alva que você não controla. É uma remoção, uma espécie de remoção, só que você cresce um pouquinho a sua, né? Cara, muito bonita essa arte aqui, cara. Muito show. Espreitador de Blanchfoot. Custo 2, criatura elemental 1 barra 1. Quando entra no campo de batalha, você tritura 3 cards. Você pode colocar em sua mão cards de enda entre os cards triturados dessa forma. Se não fizer isso, coloque o marcador mais 1, mais 1 em Espreitador. Ele pode ser um 2, 2, 2 aí. É um efeito coletivo, sinérgico e tal, mas nota 5. Máscara de artesão de jade, custo 2 artefatos, você paga x e vira. Sacrifica ele, cria uma ficha de criatura, artefato, golem, colo, xx, ativa somente como um feitiço. Tem que desenterrar 3 ainda por cima. É, pode, no início e meio jogo, acho que não pode ser tão bom assim, né? Mas, assim, vamos supor que você pague 5 ali e vira, entendeu? Você criar um golem, criatura, artefato, golem, colo, xx, 5. Interessante, quando desenterrar, você também pode fazer de novo alguma coisa, né? Então trabalha bem nessa energia, nota 10 para a carta. Silphid, argotiana, custo 2, criatura, fada, 2, 2, né? Até aqui tudo ok. Não pode ser bloqueada por criaturas, artefato. Você paga 7, coloque 2 marcadores, mais um, mais um. Ela vira no máximo 3, 3 com custo 7, cara. Porra. É, só que não pode ser bloqueada por criatura, artefato. É bem específico também. Nota 5, velho. Ela vira jogo. É uma 2, 2. No rumo de tudo, ela é uma 2, 2, custo 2. Tá ok esse. Nota 5 mesmo. Caçador de Aço de Sarenf. Custo 2. Criatura, humano, artesão, batedor. Toda vez que um artefato entra no campo de batalha sob seu controle, olha o card do topo do seu grimório. Se for um card de terreno, você pode revelá-lo e colocar em sua mão. Se não colocar o card em sua mão, você pode já colocar em seu cemitério. 1 barra 2. Para você pescar coisa ali, né? Nota 5. Eu não achei isso tudo, não. O que vai entrar muito é que o efeito não é individual, o efeito é coletivo, né? Você precisa necessariamente que um artefato entre no campo de batalha, o que não significa que seja muito difícil nessa coleção especificamente. Mas vai, 5. A dádiva de Gaia custo 2, mágica sustentânea. Coloca o marcador mais ou mais na criatura árvore que você controla. Lá ganha alcance, atropelar, resistência à magia indestrutiva até o final do turno. Então seria mais uma mágica de defesa aí, né? E só também, não tem lá tanta coisa. Vou dar nota 5. Alcance, atropelar, resistência à magia indestrutiva. Isso aí pode servir como uma remoção, entendeu? Às vezes o cara tem um Voá 3-3 lá. Ele não está esperando que você, por exemplo, cresça uma criatura de indestrutiva, resistência e alcance, né? Então é uma remoção bem interessante, velho. Pode ser utilizado como um truque, né? Um truque. Simulacro de... Foi mal. Simulacro de cima, custo 3. Quando entra no campo de batalha, coloca dois marcadores mais ou mais uma na criatura alvo que você controla. Só aí, acho que já pagou a carta. Tem a desenterrar 4, que é interessante. 2 barra 1, entendeu? Vou dar um 10 para essa carta. Parece foda. Armadura de Blanchwood. Custo 3, encantamento aura. Você encanta a criatura, recebe mais ou mais um para cada floresta que você controla. Não chega a ser uma bomba, nem uma remoção, nem uma invasão. Enfim, aquela coisa do verde de crescimento, né? Vamos ver o pior cenário possível para essa carta. Se você desceu ela, o que significa que você tem pelo menos 3 manos, né? Então a criatura vai receber no mínimo mais 3, mais 3. Se você está colocando isso em uma token, que seria a criatura mais fraca, vai ser o mínimo 4, 4, tá ligado? Isso contando que você tem nesse cenário que eu estou falando. Porra, é uma carta forte, mano. É uma carta bem forte. Nota 10. Gwena, olhos de Gaia. Custo 3, criatura lendária, elfo druida, batedor. Se gira ela, adiciona 2 manos em qualquer combinação de cores. Gaste essa mana também para congelar a mágica de criatura ou ativar a habilidade de uma criatura ou card de criatura. Interessante. Toda vez que você congelar uma mágica de criatura com poder igual ou superior a 5, coloque o marcador mais ou mais 1 em Gwena, olhos de Gaia e desvira. Erro. Ela é personagem principal ali na... Não é personagem principal, mas é uma personagem importante na história. 2 barra 3 pode crescer, gera 2 de mana e tal. Nota 10 para a carta. Colheita arrasadora. Custo 3, mais que instantânea. Tretura e 5 cards. Você pode colocar em sua mão card permanente dentro dos cards. Tretura e tretura dessa forma. Zero. Não gostei. Oportunista. Agortiana. Custo 3, criatura humana, batedor. Quando entra no card de batalha, cria uma ficha de pedra de energia, que é mais ou menos o padrão aí da coleção, né? Bonita mulher, né? É um 3, 2, né? A natureza sempre se adapta, devíamos fazer o mesmo. Porra, assina embaixo. Carta custa 5, tá ligado? Só. De 0, 5, 10, nota 5. Mediana. Neblina de guerra, custo 3, mais que instantânea. Você ganha um ponto de vida para cada criatura no campo de batalha. Beleza. Sinergia interessante. Previna todo o plano de combate que seria causado nesse turno por criaturas com poder igual ou inferior a 3. Nota 5, cara. Legal, assim. Bem verde mesmo, bem green. Mas, só. Você paga despertar as matas, você paga x e 2 verdes e feitiço. Crie x fichas de criatura, terreno, floresta, verde, 1 barra 1, tá ligado? No mínimo aí, você vai pagar... É mais lá pro final do jogo, como uma bomba, tá ligado? Pode ver que é mítico raro, assim. No melhor dos cenários, você lá com 6... De mana, você criaria 4, né? Isso, você pagaria 2 e isso x seria 4, né? Crie x criaturas, 1 barra 1. É interessante, né? Bem interessante mesmo. Ah, eu esqueci de dar nota. Cara, nota 5. Não achei aquilo tudo também, não. Gorge a lâmina, escavador, custo 3, criatura besta. Quando o gorge a lâmina, escavador, morrer, triture 4 cards. Nossa, eu custo 3, 4 barra 2, ele é um pouco acima da média. Vou dar nota 10 pra ele por causa disso. O efeito dele é individual, é uma coisa que a gente gosta muito no draft, na grande maioria das vezes. Então, sim. É uma carta nota 10. Não chega a ser 10 mais, mas é 10. Patrulha do perímetro, custo 3, criatura, humano e soldado. Toda vez que o artefato é no campo de batalha, é sob seu controle. Patrulha do perímetro, ele sai mais ou mais 0 até o final do turno, sendo que ele é 1, 3, 3. Nota 5 pra ele, bem ok, né? Abater invoco, su 4. Feitiço. Exílio, artefato, encantamento ou a criatura com voar alvo. É uma remoção bem interessante, mas não vou dar nota 10, vou dar nota C. Se bem que ela pega quase tudo, né? Porque exilar o artefato pode ter aquele espirocóptero maluco, encantamento. Pode ter também, né? Tem uns encantamentos bem doideiros aí. Ou a criatura alvo com voar. Cara, como pega muita coisa, eu vou dar 10 pra essa remoção. Custo 4, reclusa acumuladora. É uma criatura aranha, tem alcance e toque mortífero. É um zagueiro interessantíssimo, né? Alcance, então quem voa não vai ter evasão. E toque mortífero, o cara pode ter 15-15 lá, só não pode até aropelar, né? Ela mata. Quando ela morre, coloca até um carro de alvo de um cemitério no fundo do grimório de seu dono. É, nota 5. Custo 4, seria 4-4, mas é 2-3 ali. Essas aranha normalmente não são muito fortes. Mas por ter alcance e toque mortífero, nota 10, cara. Ela joga bem, vai por mim. Uma foda, eu achei que ela deveria ter sido mais... Não, eu vou dar nota 5 mesmo. Porque eu acho que o custo dela é pesado. Se ela custasse 3, eu já não... Ainda ficaria meio assim, mas... Faltou coisa aí. Nota 5. Vamos lá. Desde o vanecer da história, custo 4. Cada jogador que controla um artefato ou encantamento, crimafiste de criatura, urso e verde 2-2. Depois destula todos os artefatos e encantamentos. Nossa. Então isso aqui, ó. O segundo efeito é muito mais importante que o primeiro, né? Não. Você cria uma ficha de urso verde, que não é nem artefato nem encantamento. Cada jogador que controla um artefato, cria, né? Você vai criar um 2-2, o cara também vai criar um 2-2. Depois você destrói tudo. Destrua todos os artefatos e encantamentos. Destrua todos os artefatos. É uma remoção meio que global, porque o cara vai ter muito artefato, né? E tal. Mais 5, né? Porque ele também destrói os teus, né? Só aquele cara que ia chutar o pau da barraca mesmo e recomeçar do meio-jogo pra lá, assim, né? 5. Não achei... O cara me impressiona aí. Me traz mais coisa. Balof, obstinado, custo 4, criatura besta, 4-4. Pra mim, ele já tá quase tirando 10 aqui. Só dele ser 4, 4-4 já é interessante. Mas é ok. Nada acima da média também. Quando eu entra no campo de batalha, você ganha 4 pontos de vida. Ou seja, ajuda na sinergia, né? Ganha pontos de vida, compra card, blá, blá, blá. Nesse caso, ganha pontos de vida. Se uma mágica habilidade que um oponente controla fizer com que você descarte balof, em vez de colocá-lo no cemitério, coloque no campo de batalha. Olha que doideira, hein? Pô, vou dar um 10 pra ele. Ele é muito bom. Não dá pra dar 5 pra ele. Ele já entra dando 4 pontos de vida. É um efeito individual interessante. E eu sei que o segundo efeito que você precisa que alguém... Ele tem um efeito coletivo também, tá ligado? Que ao invés de ir pro cemitério, você vai direto pro campo de batalha sem pagar o custo. O oponente, ao invés de te fuder, ele acaba te ajudando, entendeu? Então é uma carta que sozinha ela faz muita coisa boa. Nota 10. Não chega a ser 10 mais, mas é 10. Saiu Thanos, né? O aprendiz do Urza lá. Engenhocagem de Thanos. Ele custa 4, mágico instantânea. Coloque 12 marcadores, mais um, mais um no artefato, na criatura ou no TN, no alvo que você controla e desvira aquele permanente. Se ela não for uma criatura, ela se tornará uma criatura 00, além de seus outros tipos. Nota 5. Centauro de Gaia custo 5. Criatura Centauro Soldado. Toda vez que atacar, se houver 3 ou mais cards de criatura em seu cemitério, compre um card. E é um 4 barra 5. Cara, ela é ok, entendeu? Compra um card, ou seja, a sinergia, mas o efeito coletivo. Para ela ativar o efeito, só se houver 3 ou mais cards de criatura. É uma coisa que a gente não pode garantir no draft. Pode acontecer, porque no late game, como o custo dela é 5, pode realmente ser T ali ou não, entendeu? Então, como o efeito é realmente coletivo, eu não posso dar 10 para ela nesse contexto que eu estou utilizando o Breaks aqui. A carta 5, a carta ok. Nada mais. Vamos lá, escavação falagem, custo 5, feitiço. Criar 3 fichas de pedras de energia viradas, você ganha 3 pontos de vida. Se energia, ganha 3 pontos de vida. E 3 pedras de energia também pode ser uma coisa boa, entendeu? Eu vou dar nota 5. Nada excepcional aqui. Mas também não é de se descartar, entendeu? Que arte bizonha, né? Berremó, perene. Custo 5, criatura artefato besta, desculpe. Você pode jogar terrenos do seu cemitério. Meio raro pra caralho. Tipo assim, qual o terreno que vai parar em cemitério, né? Mas enfim, só se tiver habilidade de triturar. Não gostei. Desenterrar 2 aí. E ele é um 2 barra 7, velho. Cara, eu vou dar nota 0 pra essa carta. Foda-se, eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu não gostei do efeito dela. Não gostei do desenterrar. Porque você vai desenterrar um bichão que tem muita defesa e quase nenhum ataque. Então eu não... Eu não sei muito bem como que se encaixaria, né? Sei lá, eu não gostei. Nota 0. Foda-se. Nossa, a arte dessa carta é uma belezura. Amálgama de radífios. Custo 5. Criatura artefato golem. Caramba, é mítico raro. E a gente tem o protótipo. Você paga 2, ele desce 2 barra 3. Que é muito acima da média. Porque normalmente custo 2. Eu espero um 2 barra 2 de uma criatura. Então se ele está descendo com custo 2, 2 barra 3. O que que acontece? Às vezes você pega uma mão ali. Que você tem que moligar, entendeu? Então essa habilidade de protótipo pode fazer com que você não precise moligar, entendeu? E aí, tipo assim, claro que tipo assim, no melhor cenário possível, você vai pagar 5 qualquer e descer ele 5 barra 5. Mas, o que também é muito bom. Mas não necessariamente... Pra mim ele já é 10 só nisso aqui, cara. Só pelo protótipo dele, ele trazer uma coisinha a mais, entendeu? Você vai pagar 2, você vai ter um 2 barra 3. Não pode ser ruim, de jeito nenhum, né? Vamos lá. Você paga 3 e 2 verdes. 5 no total. Você sacrifica ele. Cria uma ficha de criatura, artefato, golem, color, xx. Sendo x, 3 vezes o poder de amálgama. Ela ganha ímpeta até o final do turno. Ative somente como um feitiço. Porra, então ele meio que se destrói. Pra construir outro golem, artefato gigantesco, né? E aí a gente começa a ver aqui. A gente tem esse primeiro, como se fosse com um protótipo 2 barra 3. E a gente tem outro robôzão gigantesco ali. Tipo assim, eles tem verde, entendeu? Então, puxa muito pro verde realmente. E ele pode ser esse bichão também. Ou você explode ele. Vamos supor que desceu ele como protótipo. Você dá uma explosão nele e ele pode ser maior, entendeu? Porra, muito interessante. Muito interessante. Vamos ver o pior cenário possível. Você descer... Tipo assim, determinadas cartas que eu acho foda, interessante. Que me chamam a atenção por algum momento. Eu não tenho medo e até gosto de dar uma certa aprofundada nelas. Eu acho foda, entendeu? E é isso que eu vou fazer agora. Então você desceu ele como protótipo ali. Protótipo. Ele é um 2 barra 3. E aí, com o passar do tempo ali, ele vai... Você vai poder pagar 5. Sendo o X três vezes o poder. Então, 3 vezes 2 dá 6. Você paga 5, você tem um 6, 6. Isso eu analisei no range, o pior cenário possível da carta. 6 barra 6. Vamos analisar, tipo assim, o American Dream aqui. Tudo dando certo. Você baixou ele 5, pelo custo de 5. Ele é um 5 barra 5. E aí, no próximo turno, você tem lá 6 de land. Você vai pagar 5, você vai estourar ele. E é 3 vezes 5 que dá 15, entendeu? Então, ele vai ser um 15 barra 15, velho. Puta que pariu, mano. Tá vendo? Tipo assim, não tem como não dar um 10 mais pra essa carta. Amálgama de Radifes. Além da arte ser muito foda, ele como tanto como protótipo, como carta normal, quanto, sei lá, velho. Cala a boca e coloca aqui. É isso que eu vou escrever. Amálgama de Radifes. Pra mim, até agora, é a melhor carta. Eu vou colocar aqui que ele é uma bomba, eventualmente bomba, de 10 mais, né? Todo mundo que eu escreva é 10 mais, mas só pra ratificar mesmo. Muito foda. Que carta violenta, velho. E aí, a gente tem essas árvores que são os entes, né? Essas árvores que andam e tal. Radinodo. Horta mortalha. Custo 6. Seno 4 e colou 2 verde. De criatura anti-druida. Ele tem a atropelar, né? Normalmente, se a galera tem mesmo. E é um 5 barra 5 ali. Pelo custo de 6, tá deixando a desejar um pouco, né? Mas tudo bem. Quando ele entra no campo de batalha, a criatura alvo recebe uma X mais 6 até o final do turno. Sendo o X o número de cartas de criatura em seu cemitério. É um efeito coletivo. Pra eu te dar esse X mais X, você tem que ter blá 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 no cemitério. Claro que pode ser utilizado de uma forma boa, porque como o custo dele é alto, 6, a gente admite que ele vai ser jogado, vai encontrar jogo do abertura, meio jogo do final pra lá. Do meio jogo pro final. É, mas o efeito coletivo e tal, eu vou dar nota 5. Apesar de ser pesadão, é uma bomba, obviamente. Mas nota 5, assim. Porra, se ele fosse um 6, 6 com atropelar, ainda 10, C mais X, mais 6. Sendo um efeito individual, assim, eu até pensaria no 10. Então não, nota 5, pra mim é mediano. Foda-se. Cara, é uma arte linda, tá ligado? Parece um robô aí, com uma espada na mão, sei lá, voando sob um charco. Com certeza vai ter voar, só de olhar pra essa situação. Ou posso estar errado também, mas tudo bem. Abre clareiras do berço, custo 6. É uma criatura, artefato golem. Você paga 3, ele desce 1 barra 3, aí eu já não gostei. Ele deveria ter sido 3, 3. Então eu não gostei do protótipo dele. Você vira ele, adiciona uma quantidade de verde, igual ao poder de abre clareiras do berço. Então ele é um custo 6, ele é um 3 barra 6. Na minha cabeça ele tinha que ser um 6 barra 6. E ele é um custo 3 no protótipo, ele deveria ser um 3, 3. Tá, agora vamos ver as habilidades dele. Você vira ele, adiciona uma mana verde, igual ao poder. Que vai ser 3 ou 1. Se você o baixou como protótipo. Cara, a arte é muito bonita, mas eu vou dar nota 0. Pelo custo de 6, é melhor você descer uma parada que vai arregaçar com fios. Para draft, para mim, nota 0. Então vamos lá. Comando de titânia, custo 6, feitiço. Você escolhe 2. Exile o cemitério do jogador alvo, você ganha um ponto de vida para cada carta exilada dessa forma. Nossa, isso é um absurdo. Você imagina lá para o final do jogo, que é onde essa carta provavelmente vai jogar. Quando você exila o cemitério do jogador adversário, você está tirando todas as possibilidades dele trazer alguma coisa de volta para o campo. Que é uma coisa que acho que vai ser normal em Guerra dos Irmãos e no Standard, de um modo geral. A partir de agora, por causa dessa coleção nova. E você ainda ganha ponto de vida, que é bem coisa do verde mesmo. Então você está matando 2 coisas com a cajadada só. Você está tirando possibilidades do seu adversário. Que são remoções, uma remoção poderosa que você vai exilar praticamente o cemitério inteiro. E vamos lá, vamos botar um range que o cara tem para cada card exilado. Então não interessa o que o cara tem. Por exemplo, se o cara tiver 15 cards, você ganha tipo 15 pontos de vida, tá ligado? Isso aí praticamente... Velho, é muito absurdo. Só nisso aí, eu acho que já... Você ainda pode escolher mais um, cara. Só nisso aí, pelo custo de 6, na minha visão, já dá um 10 mais para essa carta. Estou falando sério. Nossa, legal. Vamos continuar. Nós já estamos aqui. Procure até 2 cards de terreno em seu grimório. Coloque-se no campo de batalha virado e depois em baralho. Isso aí acho que já não é interessante. Por quê? Porque se você já pagou 6, a gente pensa que você já tem mana pra caralho para você fazer o que você quiser. Não vai ter uma coisa de 8 de custo, tá ligado? Mas mesmo que tenha, você pode pegar 2 ali, né? É uma possibilidade. Eu achei meio bunda isso aí. A primeira habilidade eu achei foda. A segunda eu achei meio bunda. Mas, sim. Ok, tudo bem. Nada demais. Vamos lá. Crie 2 fichas de criatura urso verde 2 barra 2. Legal. E coloque 2 marcadores mais um mais um em cada criatura... Puta que pariu, velho. 10 mais, sem dúvida nenhuma. Comando de titânio. Oh, carta quebrada da porra. É uma bomba. 10 mais, na minha opinião. Cara, no rumo de tudo, se você, tipo assim, se você não tem nada ali... É, a curva de mana eu já falei a minha opinião sobre isso. Vamos criar 2 fichas de criatura urso verde 2 barra 2. E ainda você pode colocar 2 marcadores mais um mais um. Então, em uma tacada só, você pode botar ali... Urso verde 2 barra 2, mas... 2 urso verde 4 barra 4, tá ligado? Isso, tipo assim, dependendo de como tá o field também... É... É quase uma garantia de ganho, tá ligado? Claro, tipo assim... A gente não pode deixar nada com 100%, mas assim... Você sabe que, tipo assim, o cara vai se... Cara... Velho, 10 mais. É a carta mais quebrada... É... Eu só não sei se é mais quebrada que o amálgama... De radífios aqui, mas as duas são quebradas pra caralho. Como eu sou fã incondicional de artefato... Você sabe que esses artefatos todos eu vou dar meu pulo pra conseguir... Montar, tá ligado? Vamos que vamos. Uau! Golem, pedra galho. É bem aquela mistura mesmo de robozão da natureza, assim, né? Caralho, ele tem uns espinhos aqui na parte das costas dele... E esses braços, assim, com pedra mesmo, assim... E esses troncos, esses galhos retorcidos... Dá um... Dá um ar intimidador pra esse bicho, velho. Vamos ler essa porra. Custo 7, então... Altíssimo, né? Só vai vindo lá pro final do jogo mesmo. Criatura, artefato, golem. O protótipo dele, você paga 4, ele vira um 3-3. Tá devendo pra ele, na minha opinião. Mas é bem equilibrado, né? Ele é um 6-5. Pra mim ele devia ser um 7-7, então tá devendo também. Vamos lá. Quando eu entro no campo de batalha, você ganha a quantidade de pontos de vida igual ao seu poder. Ou seja, ele te dá 3 pontos de vida ou te dá 6 pontos de vida. Cara, eu vou dar 10 pra ele, mas pra ele receber o meu 10-10, né? Eu sou chato pra caralho, eu tô fazendo análise, tá ligado? O que que é uma análise? Você pega ali... Você vai peneirando, né? Você tira a terra toda pra você pegar só uma pepita de ouro. Quando tiver pepita de ouro. Quando não tiver, tipo assim... Segue bóloga. Então o que acontece? O protético dele, pra ele ser 10 mais, tinha que descer 4-4 e 7-7. Mas é claro que quando ele entra, se ele ganhar 3 pontos de vida ou 6 pontos de vida, é bem interessante. Mas eu achei ele fraco, eu esperava mais dele, assim, de modo geral, entendeu? Então nota 5, eu vou dar ele como mediano. Até porque 7 encolou, cara, é... Claro que pode entrar com 4, é um 3-3. Mediano, cara. Mediano. Uau, parece a gente passou nave doideira, né? Emagador, papo de ferro. Custo 7. O protótipo dele, você paga 4, ele é um 2-5, né? 4, 4, 8, 5 mais 2, 7. Não tá devendo ainda. Ele seria um bom zagueiro, né? Vamos lá. Se você pagar ele pelo custo de 7, ele é um 4-6. 7, 7, 14. 6 mais 4, 10. Então ele tá abaixo da média. Ele não é tão forte. Ele seria um bom zagueiro, mas pelo custo de 7, cara... Eu tenho que... Até porque... Nessa coleção, ou o cara vai fazer o Urza... Que é a fusão das cartas, que é um plenusual, que é absurdo. E eu nem sei se ele vai pagar 7 pra isso. Talvez ele pague menos. Depois eu... Eu posso... Me aprofundar e me corrigir. Ou ele vai fazer o Mishra, tá ligado? Que se funde com o dragão dele e faz um 9-9 escroto. Assim, é absurdo. Que vai destruir o geral. Tudo que tá passando pela frente. E é um 9-9. Ou seja, ele vai dar uma porrada. Já vai quase metade da vida. Duas porradas dele já é 18 pontos. Você não vai sobreviver a um terceiro jab desse cara. Então pelo custo 7... Me dá aí um 7-7. Me dá alguma coisa. Mas vamos ver a habilidade dele. Toda vez que o esmagador ataca... A criatura atacante-alvo recebe uma x-ma 0 até o final do turno. Se não existe os poderes, o esmagador é... É um efeito coletivo que não é tão bom no draft. Então nota 5. Eu daria até nota 0. Que eu não gostei tanto dele. Mas... Cara, eu vou dar nota 0. Porque eu acho que o preço que você paga de 7 em Colu... Tá muito alto. É um custo absurdo, entendeu? Eu falei, cara... Nota 0. Foi mal. Foda-se. Nossa. É aquele tipo robôzão clássico. Bomba sinistra do Power Ranger. Acho que até agora a carta mais pesada que você tem notícias... Golias de Ferrugem. Quem nunca ouviu a história do Davi e Golias, né? Então vamos lá. Criatura Artefato Construtus. O protótipo dele... Você paga 5. Ele vem 3 barra 5. Já está devendo, na minha opinião. Ele tem alcance e tem atropelado. E é um 10x10, né? Aquela criatura escrota, assim. Se você conseguir chegar lá no draft e baixar essa coisa gigantesca... Sei lá, boa sorte, assim, pra você. Mas... Alcance e atropelar, é claro que ele vai vir arrebentando com tudo que tem pela frente. O protótipo dele me deixou a desejar, assim. Vai... Cara, nota 5. Ele é ok, tá? Ele não é acima da média. Ele é ok. Mas é óbvio, ele é uma bomba, né? Bomba, remoção, evasão... São as três coisas que a gente mais quer. Efeitos individuais e sinergia. Então... Não, você pode pegar ele aí. Por que não? Se ele tivesse um desenterrar ali, pra ele... Velho, aí seria embaçado. Mas não tem, né? Eu acho que o desenterrar vai ser mais rápido. Os preto e vermelho ali... Enfim, é o que eu penso. Talvez alguma coisa no azul. E aí sim, terminamos aí com... Com a análise do verde. Provavelmente, acho que só vai ficar faltando o vermelho mesmo e a nós. Valeu!